2 Blades já se foram e vocês assistiram 2 Blades e para vocês pareceu que foi esses dias aí mas para nós foi há 10 minutos então 1 2 3 agora ele que começa e é isso ó já estamos no terceiro Blade então já deixa seu like já se inscreve no canal e vamos se divertir vocês já sabem a regra do Blade o cara se erra ele só perde a vez se ele acerta ele não perde a vez e já teve dois Blades aqui a gente não repetiu manobra mas agora nem a gente tá lembrando quais as manobras a gente fez então é perigoso a gente repetir né então ele começa e a gente pode repetir as manobras dos dois Blades passados vai lá é nóis não é sorte a minha E aí Ah não, mas pode ir! Mano, ele errou a manobra que ele mais faz no style! Mano, você acertou! Aí! Facinho! Acertar! Aí! Ah! 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 Ah, lembra! Ah, lembrando Parabéns, mano Olha, ele deu o checkmate No 450 backside Se fosse back royal Se fosse herking top soul Eu tentei agora esse, cara Fiquei tipo podre, mano Ó, valeu pela sua vinda Ó, foram três blades, hein, galera Deixa o seu like aí Segue ele nas redes sociais Tem muita novidade aí, moleque é zica E não esqueça de ver o Amador em destaque dele se você não viu E se você já viu, vê de novo É muito louco, mano, satisfação demais É minha, velho, meu sonho, tô realizando um sonho, hein Ah, conversei Da hora demais, velho Vou ficar feliz a vida inteira agora Olha o conversei É nóis, mano E eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Tchau